Oi pessoal, tudo bem? Tá começando mais uma edição da nossa web tv, a Bende Noir, a informação num cliquinho. Eu tenho hoje o quadro Fala Profissional, vou conversar com o Valdir Luiz Furtado. A gente tá falando aqui sobre os profissionais que tem, que são, chegaram no topo da carreira, são níveis três, mas estão sempre procurando se qualificar, se certificar, porque a área promete, é uma área que reconhece profissional certificado. Antes de eu conversar com ele, eu quero que você, por favor, dá o seu like aí, ajuda a gente a divulgar essas informações importantes, inscreva-se no nosso canal, faça seus comentários e compartilhe o nosso programa, ajuda a gente aí, tá bom? Valdir, muito obrigada por estar sentado aqui comigo. Eu que agradeço. Bater esse papo gostoso, eu queria que antes da gente entrar na sua nova certificação, que você contasse um pouquinho sobre você, quem é Valdir? Bom, a minha carreira começou muito tempo atrás, né? Mais de 40 anos na área vinte, trabalhando como ajudante de inspetores, eu fazia, ajudava os inspetores na época, como um estagiário, comecei na antiga SGS. Depois de muito tempo, foi tendo treinamentos, as certificações obrigatórias para comprovar a nossa habilidade em realizar e avaliar os ensaios. Então, começou aí a certificação SNT, depois veio, eu trabalhei no IBQN na área nuclear, também foi uma escola muito boa, novas certificações, naquela época, de acordo com a SINEM, NN 1.17. Depois eu vim realizar as certificações pelo Sistema Nacional também. Então, são 42 anos. Como é que você ficou sabendo do SNQC? Como é que isso chegou até você? O SNQC, a gente sempre, mesmo trabalhando na área nuclear, na época, a gente recebia notícias, né? O desenvolvimento da BEND, a criação da BEND, as normas internacionais cada vez exigindo mais para os inspetores que realizassem as funções e as pessoas que treinavam e orientavam os inspetores, que são os níveis três, né? Tivessem a certificação, porque a certificação era uma comprovação do seu conhecimento e da sua habilidade. Então, ela é necessária para provar isso, tanto para o contratante, como para a pessoa que está do outro lado, né? Procurando ali, por exemplo, nós temos hoje vários fabricantes de equipamentos industriais, que eles têm contratos internacionais. Então, tanto a exigência nacional como internacional, principalmente internacional. Quer dizer, você atende às exigências do mercado, né? Das leis internacionais. E isso o que representa, né? Para quem está te contratando é uma segurança. Exato. Ter um profissional ali à frente das funções, bem preparado, reconhecido para uma entidade de terceira parte, como um profissional confiável, experiente. E para todo mundo, né? Porque a gente tem uma empresa mais segura, aí assim a gente evita acidente, a gente preserva o meio ambiente, todo mundo ganha com a certificação profissional. Exatamente. Você, quais são as suas certificações? Atualmente, eu sou certificado como nível dois ainda em várias modalidades, porque eu comecei a atuar mais como nível três recentemente. Mas como nível três, eu sou qualificado em LP, que foi a primeira. Digamos que foi a porta de entrada, né? PM e ensaio visual. E estou agora participando do curso, né? Da modalidade anti-ultrassom, para adquirir mais conhecimentos para tentar essa nova certificação também. Aí será nível três em quatro modalidades. Em quatro modalidades. E para quem não sabe, né? Vamos lá, explicar. Quem que é o nível três? Porque tem o nível um, nível dois e o nível três. Você pode falar um pouquinho da diferença de atividade de cada um? Sim, claro. Bom, o nível um é aquela figura, desde quando eu iniciei, é o ajudante, é a pessoa que tem o conhecimento teórico, mas ainda não tem a habilidade de executar o ensaio, né? E avaliar corretamente. Então, o nível dois, não. O nível dois é a pessoa que executa e avalia corretamente o resultado. O nível três é a pessoa que consegue treinar esse pessoal, dar supervisão técnica, apoio, né? Para elucidar qualquer dúvida técnica que tenha, né? E até mesmo prática, né? Então, ele pode dar um treinamento tanto teórico como prático a esse preço profissional. Ajudar no desenvolvimento técnico dessa pessoa, né? O profissional nível dois, ele precisa ser incentivado a continuar sempre evoluindo tecnicamente, né? Então, o nível três, ele também é uma figura que ele pode procurar incentivar esse desenvolvimento. E dessa atividade que você desenvolve hoje como nível três, se tem algum trabalho que ficou na sua memória? Tem alguma... Nessa carreira de quarenta e poucos anos que você falou? É, mais de quarenta anos. Ninguém está falando de idade aqui, está falando de experiência. Por favor. Se tem algum trabalho memorável, assim, alguma... Eu sempre gosto de perguntar isso para vocês que têm uma carreira longa, que ficou na sua memória. Até pode ser engraçado, pode ter sido um trabalho perigoso. Algum fato? Olha, eu creio que em todas as passagens que eu tive pelas empresas onde eu trabalhei, sempre foram, assim, houve momentos marcantes, né? Em todas elas, inclusive, com o envolvimento de outros profissionais que sempre deixaram ou me agregaram conhecimento técnico. Mas eu acho que a parte, assim, que sempre marca mais é o início da carreira, né? Quando você está iniciando, tem aquelas dificuldades iniciais de conseguir primeiro o trabalho e depois se manter no trabalho. Sempre existe aquela pressão, né? Porque o inspetor é uma figura muito visada. Quando todo mundo... Ah, eu preciso fazer a avaliação desse material. Pô, o inspetor está aqui. Né? Vamos lá. É. Ao mesmo tempo que você está revelando a expressão, aconteceu isso comigo no início da carreira Itaipu, Eu lembro bem? Então, nós tínhamos uma junta lá que tinha sido reparada duas vezes. E era o terceiro reparo. Então, eu lembro que quando eu fui fazer a inspeção desse terceiro reparo de solda, quando eu olhei para trás, assim, tinha uma fila de pessoas olhando, preocupadas, né? Se aquela solda ia ser reprovada novamente ou definitivamente aprovada. Criou quase que um show, o Alentor da Messa. Foi, foi. Exatamente. E aí, o final da história... Graças a Deus, a peça foi aprovada. São coisas que ficam na memória, né? Exato. E, assim, bom... Eu queria falar um pouco da sua história com a BEND. Você certificou que há anos já... Como é que a BEND impactou na sua vida também? Como é que é a sua relação com a instituição? Olha, uma relação, assim, onde eu vejo na BEND um local para desenvolvimento profissional. Conhecimento, né? Evolução técnica. Por quê? Quando você pretende uma especialização, principalmente na nossa área de BEND, que é uma área tão específica, você não tem muitos locais que ensinam a você executar um ensaio. Então, eu vejo que a BEND proporciona isso. Um local para desenvolvimento técnico, né? Excelente. De excelente qualidade, de excelente nível. Tanto é que nós temos os mestres aqui, aquelas pessoas convidadas a dar curso para nível 2, e o nosso mestre Rui, que é um excelente profissional, com muito conhecimento, excelente didática, que nos transmite também esse conhecimento adicional para nível 3. Aí, tá vendo, Rui? Ganhou uma propaganda aí. Ser igual. Agora, tenho certeza que não sou só eu que penso assim, viu? Bom, para encerrar, que o nosso tempo está acabando, qual é o recado que você manda para quem está te vendo e ainda pretende certificar ou, de repente, está certificado, ainda não renovou? O que você fala dessas pessoas? Olha, eu creio que a melhor maneira de você provar que você tem qualidade de trabalho, fazendo um bom trabalho, é procurando a certificação. A certificação é o reconhecimento de que o profissional tem a habilidade, tem a proficiência para executar um bom trabalho. Aí, gente, palavra de mestre, não tem como negar. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. Esse papo gostoso vai ficar no nosso canal no YouTube, você pode ver várias vezes, e semana que vem tem mais. Muito obrigada pela sua participação, até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau.